A partir de agora, gente, no final do vídeo, eu vou deixar as fotos referentes ao que eu tô contando pra vocês Porque quando eu cheguei na Alemanha, eu ganhei um celular do meu amigo Quando eu tava indo, eu tinha um celularzinho pequenininho assim da LG, branquinho e azul Parecia um celular que vinha no doce Então, a imagem da foto desse celular ficava praticamente uma imagem de ultrassom Então acabou que eu nem tirei foto até chegar na Alemanha Mas lá eu ganhei um celular bom, mais ou menos, que dava pra tirar foto E se você não viu o começo dessa história aqui, fubá, já tem dois capítulos já Tá o link aqui na descrição, você pode olhar Pra você poder acompanhar desde a hora que eu saí no Brasil até a hora que eu cheguei na Alemanha Quando eu cheguei lá, eu não consigo lembrar muita coisa Como faz bastante tempo e eu fiquei meio traumatizado Então parece que algumas coisas a mente da gente apaga, né? E lá, as casas da Alemanha, né? Não é igual a nossa aqui, que é uma casa aqui, outra casa aqui, outra casa ali É umas casas tudo juntas, parece cheio de efeito de bloco de Playmobil Tudo junto, então é um monte de apartamento, mas que não é muito alto É vários apartamentos de poucos andares E ele morava no apartamento Era apartamento que a parede de fora era preta, só que brilhava, parecia que tinha glitter Nós entramos dentro do apartamento dele e tava frio, frio, frio O carro deixou nós, eu não lembro se era Uber, não sei o que que era Daí desceu eu, desceu ele, peguei minha mala assombrada também Aquele mãozoléu e carregando no meio da rua Até chegar no apartamento pra nós subir Eu lembro que nós chegamos na casa dele, no apartamento, na porta do apartamento A primeira coisa que ele pediu pra fazer era tirar o sapato A sorte que eu não tinha chulé, gente do céu Porque senão a cadela já tinha rodado no começo ali, né? Ai que vergonha, imagina? Já chegar, já encardia a casa dos outros A sorte que eu não tinha chulé, fuba Quando a gente chegava no apartamento dele, a gente abria a porta, tinha um corredor No final do corredor tinha a sala e a cozinha, que era tudo junto, que nem a minha aqui Mas no corredor, do lado esquerdo, tinha um quartinho, que era um tipo de escritório E tinha um banheiro também E lá do outro lado da sala tinha o quarto que ele morava Eu também não lembro se o marido dele já tava ali na casa esperando nós Ou se o marido dele chegou no outro dia de manhã Mas eu lembro que ele falou se eu queria tomar banho É lógico que eu queria tomar banho, né gente? Tava azedo, o rego tava ardido, né? Vim do Brasil, cruzei a Europa Imagina a situação que não tava, né? O sovaco tava pingando Daí ele falou pra mim assim Então eu vou encher a banheira pra você tomar banho Naquele momento, querida, me senti a Isadora Regina Eu, fubá, tomar banho de banheira? Ai que chique, eu lembro que daí ele encheu a banheira pra mim E jogou um tipo de um líquido na banheira, que era um líquido meio brilhante E ele falou, ó, agora você pode deitar aí na banheira e fique quanto tempo você quiser E ali eu deitei, fubá do céu A água chegou a amarelar, né? A espuma chegou a ficar até meio assim, fosca E eu fiquei deitado ali uns 15 minutos, na verdade, pra ser sincero pra vocês Eu queria ficar uma hora, mas quando não é casa da gente Como que a gente fica uma hora trancando o banheiro? Isso o dono da casa tá com vontade de fazer o número 2? Vai fazer onde? Na caixa do gato? Eu lembro que no banheiro não é igual o nosso aqui do Brasil O chuveiro desde é de desencaixar lá em cima Daí ele passar no corpo E o chuveiro fica em cima da banheira E pra tampar a banheira tem um box E eu fiquei ali, fubá um pouquinho Eu lembro que perto da banheira também tinha um aquário Tinha a pia, que era uma pia quadrada Uma coisa assim, fubá, eu não consigo lembrar muito bem E tinha a janela que dava pra ver a rua Eu saí pelado, querido, de cima da banheira pra poder ver a rua ali Mas frio, frio, frio que tava com vidro, chegava embaçado E daí terminei de tomar meu banho, né? Me enxuguei e tudo assim A hora que eu saí, a primeira coisa que o meu amigo falou foi assim Quando você for fazer o número 2 no banheiro Você pega um papelzinho que tinha um massinho de papel Parecia um talãozinho da Casa Bahia Só que pititi Toda vez que você fizer o número 2 Você tira uma tirinha desse papelzinho E você queima pra dar cheirinho no banheiro É tipo o bonar dele, só que diz que veio da França, né? Eu falei, tá bom, né? Eu acho que é porque ele já tinha sentido Que eu já tinha deixado comida pros peixes lá, não mentira Mas tinha deixado um descarrego lá naquele banheiro No outro dia, ele levou pra passear Daí que eu vi as coisas bonitas Daí o marido dele tava junto Eu acho que daí chegou, né? E nós fomos ver um monte de coisa bonita, fubá Eu lembro que tinha um cavalo, um Pegasus Coisa mais linda, gigante, assim, de luz Essa cidade de Berlim era tudo enfeitada, meu Deus do céu Pra sair da casa pra poder ver os enfeitos Ele emprestou roupa dele pra mim Porque a melhor blusa que eu tinha é aquela que fez eu bater o queixo Assim, ó Lá no ônibus que levava até o aeroporto E não dava, né? Então ele emprestou uma blusa própria De quem mora em lugar que tem neve pra mim E emprestou um sapato Por baixo da calça a gente colocava Uma calça que parecia a calça do Peter Pan Pra depois colocar calçadinhas por cima Daí colocava uma blusa, colocava outra blusa Colocava o cachecol, colocava a blusa dele E uma touca E fumpassear, fubá Daí a gente passou num lugar que parecia um shopping A gente foi ver os enfeites Eu passei debaixo de uma árvore de Natal gigante Coisa mais linda do mundo As caixas de presente Podiam ser caixas de geladeira E depois a gente foi passear Num tipo de uma feira Só que era a feira própria de Natal Vendi um monte de as coisas de Natal E as comidas do Natal também Eu lembro que nessa feira Tinha pista de patinação E eu doido pra patinar Doido pra patinar que tava Mas tirar dinheiro da onde pra patinar? Ai, fubá do céu A pobreza me acompanhou pra Alemanha Mas fiquei olhando Tirei foto de uma roda gigante Coisa mais linda E fomos andando nos lugares Assim, pra poder conhecer Pra eles poderem mostrar as coisas pra mim Vinha cada coisa Que eu nunca vi na minha vida De comer E ele mostrando pra mim E o marido dele O marido dele fala português também Ele super simpático Olha, o marido dele perguntou assim pra mim Fubá, o que você quer comer? Escolhe alguma coisa Ai meu amigo falou pro marido dele Pois dê, qualquer coisa pra ele comer Não conhece nada O que você der pra ele é louco Eu na verdade, fubá Eu queria Comer um negócio Que eu vi fritando ali Que era tudo Parecia um rabinho de porco Eu não faço ideia do que é Mas eu bati o zóio naquilo Tava com o cheiro tão gostoso Mas enfim Era visita, né? Engoli o guspo e fiquei ali Daí eles deram pra mim Um pão com linguiça Parece cachorro quente, sabe? Desses parques dos Estados Unidos Só que vinha uma linguiça dentro Era uma delícia também Mas eu queria um rabinho de porco Lá que eu não sei o que é E depois foram Levar eu pra experimentar a cerveja Fubá Ó, essa turma do Brasil Já é viciado em cerveja Bebendo a cerveja que tem aqui É porque vocês não beberam A cerveja que tem na Alemanha Gente, parece suco O sabor É louco de saboroso Mas pense numa cerveja gostosa Eu até perguntei pro marido Meu amigo Por que a cerveja dos seis É tão saborosa E a nossa do Brasil Chega que nem um mijo de égua Ele deu até risada Ele falou assim Que a nossa cerveja do Brasil Ela serve pra refrescar Pra matar o calor E a Deys Serve pra degustar Tanto é Que não bebe a cerveja gelada Era na temperatura ambiente Não é igual a nossa Que tem que tá trincando de gelada Porque senão o gosto fica ruim Mas pense que delícia De cerveja Fubá do céu Eu vou ser sincera com vocês Se aqui eu já gosto de bar Na Alemanha Eu ia virar um beudo Vagabundo e sem vergonha Eu ia viver em parte do boteco Aliás, que não precisa de boteco Porque lá vários lugares Vendem cerveja Não é só nos bar Cada lugar Parece que pelo que eu vi Muita gente fabrica A própria cerveja E fabrica cerveja boa Eu lembro que nesse dia O marido do meu amigo Foi viajar Se eu vi o marido do meu amigo Foi umas duas ou três vezes Que ele ficava viajando E depois voltava Ele mais viajava Do que voltava, aliás E ficava só eu Com o meu amigo lá Eu dormi no sofá Meu amigo deixou o sofá Um sofá bem gostoso Bem macio E meu amigo dormia no quarto Eu lembro que uma das primeiras coisas Que o meu amigo falou pra mim Quando eu cheguei lá É assim Não ligue a televisão Não quero que você assista a televisão Porque eu não quero que entre Más energias dentro da minha casa E daí eu ficava lá sentado Esperando a hora de sair Porque assim Não podia ver uma televisão Se eu visse também Não ia entender nada Porque eu não entendi alemão, né? Fui entrar no meu Facebook E ele falou assim Eu não quero ver você No seu Facebook Porque no Facebook Tem gente com mais energia Más influência Isso vai infectar a minha casa Então eu ficava meio assim O que que eu vou ver na internet? Na época eu não tinha Instagram Não tinha canal do YouTube Eu nem lembro se tinha WhatsApp Então só sobrou o Facebook pra mim, né? Mas então eu não ficava A sorte, fubá Que eu gostava de ler Porque enquanto meu amigo limpava a casa Porque assim Meu amigo era rico Mas ele não tinha empregado Ele gostava de ele limpar a casa Então ele limpava Enquanto ele limpava Eu ficava oiando, né? Nem ajudava Porque ele usava um aspirador de pó Pra tirar o pé do gato Ele tinha um gato Um gato bem mansinho E às vezes ele ficava lá no computador De ele vendo as coisas E eu ficava fuçando as coisas na internet Pelo meu celular Daí, fubá Eu lembro que aconteceu assim Já fazia... Dois dias que nós estávamos lá E um dia eu estava dormindo Meu amigo me acordou de madrugada Isso era... Gente, por Deus do céu Era as quatro da manhã Ele me deu um pulo na cama Estão entrando, estão entrando, estão entrando Estão invadindo Eu falei, o quê? Levanta, levanta, levanta Nossa, eu levantei assim Arrepiado, com medo Eu falei, o que que está acontecendo? Estão invadindo o apartamento Estão invadindo o apartamento Eu falei, meu Deus do céu Aquela hora, fubá do céu Me sortou a barriga E ele falou assim Levanta dessa cama Meu Deus do céu O que nós vamos fazer? Estão invadindo o apartamento Estão invadindo o apartamento E eu nervoso, fubá Ele falou, vai na janela Pra você ver Eu fui lá na janela Oiê, não vi ninguém subindo Eu só esperei a hora Que a turma ia arrombar a porta Não arrombaram a porta Não via barulho nenhum E eu morrendo de sono Fubá do céu Porque uma viagem longa Até essa cansa a gente, né? Daí ele falou assim Espera aí que já vão invadir E não invadiu nada E eu não entendi nada Era uma coisa da cabeça do meu amigo Eu não sei se ele sonhou Eu não sei se ele alucinou Eu não sei o que aconteceu Daí ele falou pra mim assim Vamos na casa de uma amiga minha agora? Eu preciso conversar com ela Eu falei sim pra ele Mas eu tô com muito sono Como você vai me arrancar uma hora dessa daqui? Vamos que eu preciso conversar com a minha amiga Eu falei assim Ah, você me desculpa Mas eu não vou não Nessa hora Eu falei não vou Porque eu já tava percebendo Algumas coisas Que ao longo da história Que vocês vão perceber também Ele falou assim Não, você vai comigo Eu falei assim Não, eu não vou Eu não vou sair da sua casa agora Eu tô com sono Daí o marido dele Pediu pra falar comigo no telefone Eu falei O marido dele falou assim Vai com ele na casa da amiga dele Que ele tá nervoso Ele precisa conversar com ela E eu fiz uma cara de, né? E fui Andamos as quadras Eu não sei quantas quadras dali Mas não ficava tão longe Aí a pé na casa da amiga dele Quando nós chegamos lá, Fubá Era também um apartamento A gente entrou no elevador Subiu Eu lembro que quando a gente chegou na casa dela Ela veio, abraçou nós Me conheceu Era uma mulher, Fubá Que já morou vários anos no Brasil Ela era alemã Morou no Brasil, na Bahia Até no alemã Foi pra Bahia E eu não fui ainda conhecer O tal do Nordeste E ela morou vários anos na Bahia Depois voltou lá pra Alemanha E mora lá até hoje E quando a gente chega na casa dela A primeira coisa que a gente vê É um cômodo Que eu lembro Que eu nunca tinha visto na minha vida Que a hora que a gente abre a porta Tem o tipo de uma salinha Que ali é pra você guardar seu chinelo Que na casa dela também tinha que tirar o sapato pra entrar Ali você guarda a brusa Você guarda a cachecol Depois que você tira toda a roupa de frio Daí a gente veste um chinelinho Eu lembro que eu vesti um croc E entrei dentro da casa dela Quando eu entrei dentro da casa dela Meu amigo falou pra ela assim Ai, eu tô nervoso Eu posso deitar? Posso dormir? Ela falou assim Pode Eu fiquei só esperando pra ela falar Onde que eu ia dormir, né? Porque eu morrendo de sono Fubá, vocês acreditam? Meu amigo foi dormir E deixou eu conversando com essa mulher Morrendo de sono Até meio dia Eu conversava com ela Eu pescava assim, Fubá Porque eu nunca tinha visto a mulher E eu com sono na casa dela Meu amigo dormindo Eu com sono, sentindo ódio Com vontade de dormir Meu amigo dormindo Ai, Fubá do céu Eu falei O que eu posso fazer? Ela ofereceu um chazinho pra mim Ofereceu umas bolachinhas A cozinha dela Era uma belezinha Parecia cozinha de boneca Tudo colorido Tudo encaixadinho Que nem coisa de filme mesmo Quando ela falou assim pra mim Vamos na minha sala Pra nós conversar Eu lembro que tinha uns carpetes No chão dela E quando eu ia na janela dela Foi uma das paisagens Mais lindas que eu já vi, Fubá Porque as árvores Era tudo sem folha As árvores tudo escura Preta Naquela aparência gelada Tudo cinza Eu achei coisa mais linda do mundo E eu falei pra ela Nossa, mas que lindo Ela falou O que que tem de lindo na minha janela As árvores não tem nem folha Eu falei É justamente por causa disso No Brasil a gente não costuma ver Uma árvore sem folha Aqui eu tô vendo a árvore despida Nua e pelada Eu tô vendo a forma da árvore Eu falei pra ela O bonito é ver a forma da árvore E daí nós conversando Eu pescando Eu dava cada pescado assim Com o cara e caía da cadeira E lá por meio dia Meu amigo acordou E daí ele falou assim Ai, vamos pra casa Que agora eu tô melhor E a cadela aqui Morrendo de sono, né Quase desmaiando dentro da casa dos outros Eu falei assim Ó, chegar na casa dele Eu durmo, né Cheguemos lá, fubá do céu Eu falei pra ele Eu vou deitar um pouquinho Ele falou Não, como que você vai deitar? Agora não é hora de dormir Você não vai dormir essas horas na minha casa? Eu falei Mas eu tô com sono Ele falou Não, não vai dormir não Agora eu não quero ninguém deitar no meu sofá, não Ai, fubá do céu Esse dia foi um... Eu não vi a hora de chegar a noite Pra dormir Foi um dos dias que eu mais passei sono na minha vida Eu que chegava a dormir de pé Eu não vi a hora de chegar a noite Eu não vi a hora de chegar a noite Eu não vi a hora de chegar a noite Eu não vi a hora de chegar a noite Eu não vi a hora de chegar a noite Eu não vi a hora de chegar a noite Eu não vi a hora de chegar a noite Eu não vi a hora de chegar a noite Eu não vi a hora de chegar a noite Eu não vi a hora de chegar a noite Eu 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 vi a hora de chegar a noite Música Música Música